Tudo bom? Bom, meu nome é Robson Francisco Pra quem não me conhece, esse é o canal Pomar na Laje Na verdade, esse é o seu canal também, Pomar na Laje Ah, esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto Eu queria fazer, eu vou fazer na verdade, a primeira poda Eu não digo primeira poda, né? Porque a gente tem uma semana de vida só A Topsum, a minha uva sem caroço, ela já tá há uma semana aqui na Laje E ela já desenvolveu bastante Então, com isso ela já começou a nascer outros brotos indesejáveis Na verdade eu queria que ela brotasse bastante Mas como ela tá início de crescimento, não é interessante Pra que ela tenha vários brotos Esse eu quero só um, então eu vou escolher o principal Pra você ser o guia da minha videira Então, eu vou mostrar aqui pra você o que é que eu vou fazer Tá um pouquinho escuro, mas dá pra identificar Veja como ela tá bastante vigorosa Opa, deixa eu procurar uma posição aqui que você consiga ver Pronto, aqui Ela tá bastante vigorosa Tá bastante verdinha, as folhas bastante fortes Só que lá nasceu outros brotinhos aqui, ó, ao redor E eu não quero que esses brotinhos aqui ao redor Atrapalhem o crescimento da minha Topsum Então, o que é que eu vou fazer? Sem dó, eu vou tirar esses brotinhos aqui da lateral Sem pena, gente Dá uma pena, porque eu queria que ela também crescesse, esses brotos Mas eu sei que isso vai atrapalhar Não é interessante Que esses brotinhos, ele Ele acompanhe com a guia principal Que é essa aqui Bom, o vídeo É só isso mesmo Eu vou ficando por aqui É interessante que vocês façam isso Caso você consiga uma muda E se você quer realmente um desenvolvimento rápido É interessante que você faça isso Tá bom? Isso aqui eu li em alguns livros E vi pessoas experientes há mais de 20 anos fazendo isso também E não tem por que não fazer também Tá bom? Até mais